Fala rapaziada, olha quem está indo agora para o colégio E ela consegue subir no patinzinho De boa Olha lá Melissa, mostra as habilidades Epa, para esse lado Rapaziada, os amigos estão perguntando aí a questão de horário de entrada do colégio Para cá Melissa, olha Ei Melissa, está verde para nós, olha Para esse lado, olha Está verde, vai, vai Força Rápido, rápido O outro também está verde O outro está verde, rápido, rápido 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 Vai lá, vai lá, vai lá Está piscando, está piscando Força Eu sou o flash Você é o flash, é? Sim Eu vou ver aqui Para lá, para lá Melissa Para cá Para cá Vai lá, vem Vai, 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 vai Vai, estou te esperando E quem está perguntando a questão de horários do colégio da Melissa A gente Ela basicamente entra às nove Olha aí Olha aí Ela vai entrar às nove horas Isso Vai às cinco e meia da tarde Entra o novo da Maqui E aí Melissa Melissa, é para cá Para cá Você lá caiu no chão Calma aí Está vermelho Está vermelho Oi Você lá caiu no chão Você lá caiu no chão Você lá caiu no chão, Melissa Você escutou? Opa Não Aí a Melissa Rápido lá na frente Eu chamando a Melissa Ei Melissa Aqui Melissa passou direto Não foi Melissa? Olha o pessoal O cara passando a trouxenete ali Olha lá Você viu? É só um patinete É a trouxenete ali Olha Caiu a bebezinha Olha a bebezinha Está vendo? Um bebezinha É lindinho Você está vendo? Olha a bebezinha Ficou verde, Melissa Ficou verde Verde significa siga Vai lá Vai lá A Melissa aqui no trânsito pesado Olha aí Melissa Está verde Está verde No trânsito aí A Melissa Cortando o trânsito Aqui para o lado e para o outro Com o seu patinete Oi Oi Vai lá Vai lá Mostra suas habilidades Sim Direto aí Direto Sobe em cima dela Dois pés Uh, apertou o freio Teve uma amiga aí Estava perguntando a questão do hora Ah, já falei Entra às nove E sai Às cinco e meia Por acaso Se ela chegar Alguém for buscar ela For buscar Atrasado Oi Já sabe Pois pronto Foi bom demais Por acaso Se alguém for buscar ela Chegar atrasada É complicado É complicado Por quê? Porque se chegar atrasado Tem que pagar Eu não sei quanto que é Para pagar Mas tem que pagar Então tem que chegar sempre No horário Quando for para buscar ela Vamos logo Ainda chuva Vai começar a chover Rápido Mostra aí Suas habilidades E é isso Sempre que possível Estou compartilhando Um pouco aqui Dessa rotina Quer para mim segurando? Não Segurando o guidão Segurando o guidão É para mim segurando Agora você? Quer? Vamos lá Sobe em cima Bota o outro pé Em cima Pronto Ué? Ah é? Então é isso Sempre que a gente vai para o colégio Quando leva ela É O horário de entrada Nove da manhã Sai cinco e meia da tarde No horário normais Esses dias teve uma greve De Das merendeiras No caso Teve greve Já no Terceiro dia Se eu não me engano Foi no quarto dia Foi no terceiro ou quarto dia Teve greve Das merendeiras Então não ia ter almoço Para eles no colégio Então Ela saiu Doze e meia Doze e meia Ela saiu E Voltou só no outro dia Seguinte E é isso Se for para buscar Tem que buscar Tem que ir buscar Sempre no horário certo Não pode chegar atrasado No caso Quando for para buscar ela É No colégio No caso Tem que ser sempre no horário Se chegar atrasado Vai pagar uma taxa Eu não sei quanto que é que paga Mas falaram isso para nós Se chegar atrasado Já era E é isso O clima aqui hoje Não está tão frio assim Está começando a chover Está querendo chover Oi É Estou segurando Como aqui é uma descida Sempre na descida Eu vou segurando ela Cai não Eu estou segurando Sempre na descida Eu vou segurando Não é Melissa Não Você se segurou Eu estou segurando Normal Olha o povo comendo Olha O povo comendo pãozinho Você viu Esses pãobintos Estão aqui como é uma descida grande E a Melissa ainda está aprendendo a descer Né Melissa Aí eu vou segurando ela Aí quando ela aprender mesmo Se garantir mesmo Ela desce sozinha Né Melissa Sim Apertando o freio atrás Apertando o freio atrás Dá para ela descer de boa É porque ela ainda está aprendendo Olha aí Olha aí Apertou o freio Vai lá Sobe e aperta o freio atrás Vai Iu Vai segurar Para segurar Pois pronto Já consegue descer sozinha Vai lá Segura no guidão Segura aqui no guidão Segura aqui no guidão Vamos Olha os outros amiguinhos estão indo para o colégio também Melissa Tá vendo Tá vendo E é isso meus amigos Forte abraço a todos vocês que acompanharam o guidão até agora Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos A questão de horários A questão de horário aí É essa Ela entra nove Sai cinco e meia da tarde Em horários normais Em dias normais É isto Nove e cinco e meia da tarde Beleza? Tamo junto Forte abraço a todos vocês que acompanharam o vídeo até agora Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar as notificações Instagram Samuca.jw Sempre o link está na descrição do vídeo O link para o seguros viagem também na descrição do vídeo E é isso Tamo junto Opa A cochila caiu Valeu É nóis rapaziada Tamo junto Dá um tchauzinho Melissa Para o pessoal Tchau 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 Tava virado a câmera Dá um tchauzinho agora Tchau 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 rapaziada A mochila caindo Aperta o freio Aperta o freio Aperta o freio Aperta o freio atrás Bora Olha rapaziada Tamo junto Deixa eu ajeitar aqui Que eu vou segurando Sei lá Com a mão E a Melissa com a outra Aim